A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu te entendo, cara E você tem razão Eu odeio a Ramona por essa coisa toda Mas ontem à noite Eu tomei uma decisão Eu vou mostrar pra ela E pro Silvio Que eu não sou o perdedor que eles acham que eu sou Ok, tá exagerando Foram muitos anos Mas hoje é o dia que eu falo Não mais Calma Eu me recuso a ser o cachorrinho da Ramona Aí, ô cuzão E a coisa mais importante de todas Eu me recuso a transar Com outra mulher gorda Peraí, o quê? Aí, cara Se acalma, seu merda Eu exagerei um pouquinho, né? Um pouquinho? Mas falando sério Eu vou ter a minha vingança Trai o empre... Eu vou ter a minha vingança